E quem gosta de fotografia não pode perder o curso que é oferecido pela FAG. A Thais Marques traz mais informações. Estão abertas as inscrições para três módulos de curso de fotografia aqui da FAG. Eu estou com o Ralf, ele é coordenador do curso de comunicação social, ele vai nos explicar um pouquinho de como vão funcionar esses cursos. Então Ralf, quais são esses três módulos do curso? Bom, inicialmente nós vamos ofertar o curso de introdução à fotografia, o curso de Photoshop e em seguida o curso de Lightroom, que são dois programas, esses dois últimos programas são programas de tratamento de imagem. E esse curso é voltado para iniciantes? Como é que é? Sim, ambos os cursos são voltados para iniciantes e então o aluno não precisa ter uma experiência grande com a câmera fotográfica e nem com o software. Então nós exigimos um requisito mínimo para os softwares que o aluno tenha familiaridade com o Windows, com o programa simples, porque a ideia é ensinar itens básicos de ambos os programas para que ele possa melhorar as suas imagens. A partir daí, no próximo semestre, nós vamos começar a oferecer também outros cursos que são de nível avançado. A partir dali, depois o aluno pode, se quiser, ele pode seguir e de repente até seguir uma carreira profissional dentro da fotografia. Mas esses módulos, eles são só para os alunos aqui da FAG ou está aberto para todo mundo? Não, de forma alguma. Esses módulos, eles são abertos para toda a população de Cascavel e região. Inclusive, nos últimos cursos, nós tivemos aí três alunos que vieram do Paraguai, nós tivemos alunos já que vieram de Londrina, Maringá, para fazer o curso, fora todas as cidades da região, né? Marechal, por exemplo. Então, não precisa ter ligação com a FAG, não precisa ser aluno da FAG, basta querer aprender sobre fotografia. Como estão funcionando as inscrições? Bom, as inscrições, elas são todas feitas online. Então, o aluno, ele pode acessar a página da AGCIM, que é a Agência Experimental, que é o www.agcim.com.br barra fotografia. Ali nós temos o hot site do curso, com todas as informações dos cursos disponíveis, e o aluno, ele pode fazer a inscrição, o cadastro, gerar o boleto, fazer o pagamento no banco ou na casa lotérica e não precisa vir para cá. Então, essa é uma facilidade também, por isso nós conseguimos atender aí toda a região de Cascavel e de mais cidades e países até, no caso do Paraguai. Então, e são três módulos. A gente pode fazer os três, não vai prejudicar nada? Em sequência, como é que vai funcionar? Bom, os módulos, eles foram planejados para que o aluno, ele possa iniciar com o curso de introdução à fotografia e, na sequência, ele vem para Photoshop e depois ilustreitam. Esses cursos, eles não vão dar choque de horários, por exemplo, não vai acontecer do aluno fazer o curso de introdução e, no mesmo dia, estar acontecendo de Photoshop. Então, eles foram programados e pensados para que o aluno possa seguir e produzir, trabalhar nesses três cursos sem problema nenhum. Então, o primeiro dia do curso, que é o curso de introdução, começa no dia 23 e, a partir dali, sempre aos sábados. Então, tá. Obrigada, Ralf.